A CIDADE NO BRASIL 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 Ufa! Estava difícil! Então, pastela, entalaste-te outra vez Não, já estou a ensinar a doença Ai, a minha cabeça O que vocês têm? Nós estamos muito doentes Ai, já é com uma doença forte Calma, cuidado Vamos, Francisco, vamos tratar da seca que eu não quero ficar doente Nem eu Viste, queiram que nem uns patinhos Uns patinhos madrosos Afinal, qual é a piada? Nada, é que nós estamos muito doentes Pois estão? Estamos Pois estão, venham comigo Os senhores vão-nos levar a casa Eu não, vou-vos levar à professora Teresa A professora Teresa? Pois eu aposto que ela deve ter alguma maneira de combater essa tosse Venham comigo Mas é que nós... Venham comigo, rápido Ai... Professora? Professora, era mesmo com isso que eu queria falar Mas o que é que se passa? Está com isso Já ouviu a tosse com que este miúdo está? Ai... Sim, estou a ver Não foi de mal, a senhora Foi? Mas, oh Rita, tu não te molhaste? Eu não, mas como estava a ajudar o pastel a secar e eu... E eu o tecipa de cima dele e peguei-lhe E eu lembrei Bom, a professora Teresa deve ter alguma forma de atacar esta tosse Por acaso, até tenho Estão a ver, eu não vos disse A professora não nos vai levar ao médico, pois não? Não, eu vou preparar-vos um chá Um chá? Sim Quer dizer isto se o professor Pedro me substituir Substituir? Sim, na aula É que eu ia dar um teste a seguir E assim se o professor me pudesse dar os testes por mim Eu podia ficar aqui a tomar conta deles Sabe como é? Mão feminina Tudo bem Ótimo, obrigada E nós, doutora, vamos fazer o teste? Com essa tosse? É que nem pensar Ai, que chatice Tenho ajudado tanto Mas também eu Faz mal, fazem depois A saúde está em primeiro lugar Bem, professor Aqui tem os testes E atenção, não deixe ninguém copiar Não se preocupa Bem, vocês sentem-se Que eu vou já tratar do vosso chazinho Fiz que livramos-nos do teste Pois, mas não nos livramos do chá Eu odeio o chá Então as secas não se podem prever? Não, assim como não se pode prever quando vai chover Então o que é que nós podemos fazer quando há uma seca? Para ovo Ajustar o autocolismo para a descarga mínima Não tomar banho de imersão Fechar a água de chuveiro quando nos estamos a ensabuar Regular os eletrodomésticos para a carga mínima de água E não arregar jardins todos os dias Olá a todos Eu vim substituir a professora Teresa Então quer dizer que já não vai haver teste? Isso queriam vocês Ai, isto já é que não estava nos meus planos Menos mesmo, ainda se fosse uma bala de perlim Pastel A setora vem aí, tosse Ai, vocês estão mesmo mal Muito mal Bem, mas com este chá natural vocês já vão melhorar Aqui está um Pronto Senhora, só estou estragado Estragado? É assim, cheira a cebola Mas isto é porque é chá de cebola Chá de cebola? É ótimo para a tosse Eu também vou beber um Vá, bebam, vão ver que é bom É delicioso, não é? Chegamos, mutante Este é o local ideal para iniciarmos o nosso plano E quando é que vais ligar a máquina de provocar secas? É que é para já É voilá Vá lá? Mas vá lá onde, mutante? Cala-te, cabeça de alfinete É voilá, é francês e quer dizer Pronto, já está Ah, e porque é que a MPS está a fazer tanto barulho, mutante? Está a aquecer as turbinas E daqui a pouco vai começar a sugar toda a água existente em Valflor Para o seu reservatório Valflor transformado num deserto Vai ser uma visão abominável Abominável como nós Vá lá Isso é para acabar Estão a ver que me não custou nada? Nada E a tosse, parou ou não parou? Mas agora estou enjoada Pois, eu também e acho que foi da cebola Ai, ai, vocês Notícia de última hora Os rios, as albufeiras, os solos de toda a região de Valflor Começaram a secar inexplicávelmente O quê? Se esta seca evoluir, Valflor de pressa se transformará num deserto inóspito e inabitável Mais informações sobre esta catástrofe a qualquer momento Valflor entrar em estado de seca total Isto é incrível Ai, o teste sobre a seca Eu tenho de ver se está a correr tudo bem com o professor Pedro Não, gestora Então vocês, enjoados como estão, melhor a ficarem aqui, não é? Eu volto já Primeira tosse, depois o enjoo O que é que virá a seguir? Uma bola de berlim? O pastel Sim? Professor Algo muito grave está a acontecer Hã? Parece que toda a região de Valflor está a entrar em estado de seca total Seca total? Mas como é que isso é possível? Pois, eu não sei Eu aposto que também não se sabe que o Francisco e as joias estão cheios de tosse Estão? Estão Ah, mas não, devem ter sido contagiados pelo João e pela Rita É, eu vou vá-los ao bar para lhe dar um bocadinho daqueles chá que afrontem lá Mas só para o professor Acompanham comigo, eu trato da tosse Está bem Temos de jeito para essa Uma nova missão para o Ecomínio? Falem diga que sim Vamos, não há tempo a perder Que nojo, eu tenho sabor a cebola na boca Nota, sempre que falas fico mais enjoada Vamos comer qualquer coisa Pastela, ai É só para ver se o enjoo passava Já preparou o laboratório Já preparou os computadores Vamos ver o que eles indicam Vejam Estas manchas castanhas indicam ar e já atingidas pela cebola São enormes Isto está a espalhar-se Não há tempo a perder Ué, comente, ainda trai rapidamente minha ação Mané, aposto? Sim, senhor Vestirem com o fato 3, 2, 1 Ecompan Comandantes, conseguem descobrir a origem da seca? Descobri Ecompan, vou enviar as coordenadas para o ECO GPS Coordenadas recebidas, estou a caminho Boa sorte, Ecompan Não viram o professor Pedro? A Joana e o Francisco? É o meu Que estranho Bem, mas e vocês? Ainda estão muito enjoados? Eu estou Eu também Então vão deixar de estar O quê? A setora não nos vai dar mais chá de cebola, pois não? Não Para os enjoos, eu tenho um xarope natural Que faz milagres O xarope? É um xarope de óleo de figa de bacalhau O nosso plano está a ser verdadeiramente horroroso Não está, mutante Está Mas ainda falta muito para que Valflor se transforme num deserto? Não, falta muito pouco Mas como também não me apetece esperar muito tempo Vou acelerar o processo E a MPS, a trabalhar a esta velocidade não se vai estragar? Não, Valflor é que vai secar mais depressa Ecomente, o computador indica que estás só no local de origem da Seca Eu sei Eu estou a ouvir um barulho muito estranho Parece um barulho de... de uma máquina Um mutante Também tenhas pressentimento Eu vou-te ir para ver o que se passa Cuidado, Ecomente Cuidado, Ecomente Já o viste, mutante? Valflor está a ficar completamente seco Pois está, e não é uma miragem Pois é, é bem real Hoje Valflor vai finalmente ser só nosso Isso é o que vamos ver Olha, a seca do Ecomente Eu sabia que só pediste ser tu culpado esta seca Eu? Não! A culpa é da nossa MPS que não para de sugar toda a água de Valflor Mas vai parar porque eu vou destruí-la Antes ou depois de secarmos a ti, Ecomente A ele, mutante Aquele super eco-coisa é mesmo uma grande seca Era, não vês que acabámos com ele de vez? Mesmo? Claro, e agora não há ninguém para nos impedir de transformar Valflor no Valdeserto E eu até gosto muito mais desse nome Ecomente, Ecomente Nada, o Ecomente não responde O mutante até julgou muita violência Será que o Ecomente vai ter forças para reagir? Claro que sim, espero muito Ecomente, Ecomente Ecomente, Ecomente Sabe-se o que é que eu vou fazer agora à MPS, mutante? Ainda não o vais desligar, pois não? Não! Vou é aumentar ainda mais a potência nela Porque quero que o Valflor se transforme no nosso deserto o mais depressa possível Boa! Aumenta! Ecomente, Ecomente! Ecomente, Ecomente! Ecomente, Ecomente! Ecomente, Ecomente! Yes! Desta vez foi por pouco Agora tenho de destruir aquela máquina nojenta Está quase, mutante Nunca estivemos tão perto de nós Engrenas-te! Tu nunca estiveste tão longe de o conseguir atingir O Ecomente! Afinal não acabamos com ele! Não! Vamos acabar agora! Nem penses! E como estás a provocar uma seca, eu vou-te dar uma molha Uma molha! Comandantes, hidropropulsores nível 9 Hidropropulsores a nível 9, Ecomente! Perfeito, Comandantes! E tu? Vais ficar a saber que os meus hidropropulsores não servem só para voar! Água em vapor é nojenta! Não! Eu não aguento! Vamos fugir, mutante! É para já! Parece que este vosso plano da seca afinal meteu água És abominável! Odeio Tecomene! Cala-te e foge, imbecil! Na próxima vez que te encontrar estás feito, Ecomente! Quem vai estar feito és tu! Bom, agora tenho de inverter o funcionamento desta máquina asquerosa Comandantes, ativar eco-inversor! Eco-inversor ativado, Ecomente! Ótimo, Comandantes! Bom, agora é só ligar o eco-inversor à máquina e repor toda a água em Dalfina! E agora que acabou toda a seca... Comandantes, ativado eco-desintegrador! Eco-desintegrador ativado, Ecomente! Adeus, máquina nojenta! Agora sim! Missão cumprida! Ah, que coisa! Parecem bebês É preciso tanta fita por causa de uma colherzinha de xarope Mas, Astora, isso não é xarope Pois não, isso é ali de fígado de bacalhau Vá lá, deixem-se de fitas Os dois aqui Mas, Astora, eu... Aqui! Vá lá, Rita Abra a boca Então, não é assim tão mal que me parece, pois não? Vá, Rita, agora! Notícia de última hora Ah, deixem-me lá ver isto sobre a seca Se a missão é só Salvar, salvar, salvar Comandantes Desta vez quase que não ia derrotar-me tanto Pois, mas agora temos a dita com Astora quanto antes Com uma boa desculpa por termos desaparecido Não se preocupa Eu tenho aqui no bolso a desculpa perfeita E graças ao Eco-Man A seca que estava a pôr em perigo todo o ecossistema de Val-Flor Terminou Só nos resta dizeres Obrigada, Eco-Man Ainda bem que tudo acabou Mais uma vez, graças ao meu herói Qual flor? Livrou-se da seca? Sim, livrou Mas, francamente Onde é que a pessoa se meteu até agora? Ah, eu? Sim? Não disse que vim a dar do meu chá para a tosse ao Joani e ao Francisco? Ah, eu disse que sim, mas não vim Pois, isso já eu sei Safaram-se de boa Não, quer dizer Eu, a caminho do bar, lembrei-me que no armazém tem umas coisas muito boas para a tosse Ah, e posso saber que coisas muito boas eram essas? Rouboçados de hortelé-pimenta Ei, tiraram-nos a tosse num instante Ei, o remédio para a tosse do setor é muito melhor que o do setor Sim, o setor aí não devia ter tratado a tosse a fingir Ah, ou... Espere aí A fingir? Isso quer dizer que a vossa doença foi toda fingida só para não fazerem o teste? Mas a parte do enjoo foi verdade Ah, pois foi Então agora a parte do teste também vai ser Do teste? Sim, sobre a seca Seca? Vá à minha frente Não sabias ter ficado calada Escapou-me À minha frente Alguém quer o rouboçado de hortelé-pimenta? Tchau 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 Tchau